de um médico pesquisador, que conseguiu agrupar nesse país um número recorde de pacientes arrolados em projetos de pesquisa em esclerose lateral amiotrófica. Diferentemente das outras audiências públicas, que eu fiz uma explanação, até certo ponto informal, dada a importância dessa data e desse evento, eu escrevi um breve texto, onde eu incluí alguns pontos que eu considero a mais alta importância à institucionalização de um dia nacional para a esclerose lateral amiotrófica. Então, excelentíssimo senador Romário, presidente dessa audiência pública sobre institucionalização do Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, ela, sempre sensível às causas das doenças raras, acatou essa solicitação do Movela, da Able e do Projeto Ela Brasil, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não está presente ainda, mas me garantiu que aqui estaria a excelentíssima deputada Mara Gabrilli, uma lutadora fervorosa pela melhoria da acessibilidade e, como tal, um anjo de esperança daqueles excluídos por condições ou fatalidades que o destino lhes impôs. Digníssimos portadores da esclerose lateral amiotrófica, senhor Jorge de Mello e Stanley Ábido, presidente das associações Movela e lutando contra ela, que, a despeito de todas as dificuldades e limitações impostas pela doença, lutam bravamente por direitos e benefícios que possivelmente serão usufruídos mais plenamente pelas próximas gerações do que as deles próprias. Faço referência aqui também ao doutor Emerson Casado, que deveria estar sentado nesta mesa e só não está porque a doença não lhe permitiu. Ele que, no estado de Alagoas, luta, à sua maneira, para não deixar apagar o sonho da cura dos portadores desta doença. Digníssimo senhor Patrick Teixeira Pires, embaixador da ONU para Assuntos do Milênio e incansável ativista mobilizador pela causa das doenças raras no país. Digníssimos portadores da ELA, seus familiares e de outras doenças raras aqui presentes, ou que nos ouve e os demais presentes. Esta audiência pública e as formas de mobilizações que ocorreram a seu favor recentemente, vindas não só da ELA, mas também de outras doenças raras, das mais diversas, é o prenúncio de que as raras poderão deixar de ser órfãs neste país. Mas por que a esclerose lateral amiotrófica? Por que um dia nacional para dedicado a esta doença? Respondo não pela perspectiva da realidade do cotidiano e do desfecho vivido e já sabido pelos portadores desta doença, pelos seus familiares e pelos seus cuidadores, uma doença neurodegenerativa do adulto, sem tratamento específico, sem cura e de evolução rápida. Não respondo também pela perspectiva da sociedade e dos seus dirigentes que, após o desfecho global do balde de gelo de 2014, a campanha já conscientizou a todos das necessidades individuais e sociais dos portadores da esclerose lateral amiotrófica. Poderia responder como médico, arriscando dizer que, pelas características clínicas da doença e pela necessidade do seu diagnóstico, do seu tratamento ainda indisponível, da reabilitação e da ressocialização, a ela oferece um modelo para a implantação da sistemática de saúde reprodutível e aplicável a outras doenças raras, por mais diversas que elas sejam, ou diversificadas que elas sejam. Um modelo, diria, para a implantação da Rede Nacional de Pesquisa e Tratamento das Doenças Raras. Entretanto, responderei aqui, senhoras e senhores e autoridades, de forma eloquente como neurocientista. A ela, através da descoberta do seu mecanismo neurodegenerativo e, consequentemente, da sua cura, abrirá, sim, abrirá portas para o entendimento dos mecanismos neurodegenerativos e a cura de inúmeras outras doenças neurodegenerativas e neuromusculares. Não detalharei os aspectos científicos disto aqui, tampouco impregnarei os senhores num dia como hoje com números e estatísticas, pois já o fiz em aulas que ministrei nos três eventos oficiais que ocorreram recentemente sobre a ela e doenças raras nessa casa e na Câmara dos Deputados. Mas também não vou usar o curto período a mim disponibilizado para declamar poesias ou dizer que os pacientes e elas são pessoas muito especiais. Em verdade, isto independe da doença rara que carregam. Não é isso que se espera de mim aqui. Uso meu tempo aqui para alertá-los. A ela não precisa mais de conscientização. A ela precisa de ações, precisa de luta, verdadeiras guerras contra os inimigos que já são conhecidos por todos. Neste campo de batalha, não há lugar para demagogias e oportunismos. Eu aponto aqui seis grandes batalhas da esclerose lateral amiotrófica. Primeiro, a falta de sistema multidisciplinar organizado que acompanha todos os pacientes, ela do Brasil, em todas as fases da evolução da doença. Dois, a dificuldade do diagnóstico e a falta de biomarcadores que definam objetivamente diversos aspectos clínicos da doença e o seu manejo. Três, a indisponibilidade de testes genéticos simples que definam o tipo de mutação nas formas familiares, omissão esta que por si só permite o alastramento da doença por sucessivas gerações, sem a menor possibilidade de aconselhamento familiar que evitaria isto. Quatro, a ausência de drogas ou outro tipo de abordagem terapêutica, efetivamente capazes de aumentar a qualidade de vida dos pacientes, de prolongar significativamente a sobrevida deles ou de curá-los. O portador da ela não quer saber de poucos meses adicionais de sobrevida, como se isto pudesse ser calculado. Ele quer, no mínimo, sobrevida longa ou cronificação da sua doença. Cinco, a indisponibilidade de mecanismos de prevenção e controle efetivo das intercorrências, estas que são as responsáveis reais pela morte destes doentes. Seis e último, indisponibilidade de mecanismos de prevenção dos efeitos das disfunções e desabilidades, incluindo aqui a ressocialização e combate da depressão e seus efeitos deletérios no sistema imunológico e nestas intercorrências. A luta nessas batalhas não depende somente dos pacientes, familiares, cuidadores e dos médicos que assistem esses doentes, mas, fundamentalmente, de políticas públicas que sejam capazes de organizar a cadeia assistencial para que tudo aquilo que deve ser oferecido ao doente chegue a ele com a qualidade devida. Finalizo acrescentando, excelentíssimo senador Romário, a ela é uma doença com características clínicas muito diversas, essas que são influenciáveis por fatores ambientais e genéticos. Deste modo, cada paciente ela é um paciente. Os pacientes brasileiros não se comportam necessariamente de modo similar àqueles dos outros países. Nossas análises epidemiológicas preliminares já demonstram isso. Não adianta importarmos de forma sistemática fórmulas mágicas de outros países. Essas poderão não funcionar plenamente nos nossos doentes. O custo será caro e poderá não ser capaz de cobrir os danos causados. nesse momento o que a ela precisa das autoridades aqui presentes a partir da institucionalização do Dia Nacional da Luta Contra a Esclerose Lateral Amiotrófica é de legislação que garanta a sistemática organizacional das ações em saúde específicas para a doença e garanta também o incentivo à pesquisa. A falta da sistemática organizacional das ações em saúde e das ações para o desenvolvimento das pesquisas em esclerose lateral amiotrófica é hoje o principal obstáculo presente nas seis principais batalhas que lhes disse ainda há pouco e em que a ela infelizmente está perdendo. Certamente obstáculos semelhantes tem feito outras doenças raras perderem também as suas batalhas. Talvez a formação de uma rede nacional de referência em pesquisa e tratamento das doenças raras pudesse encurtar o caminho das vitórias nessas batalhas nas batalhas da qualidade de vida da sobrevida e quem sabe da cura da esclerose lateral amiotrófica e de outras doenças raras. Patrick Teixeira que está aqui quer um SARA para a Paraíba. Os 15 milhões de portadores de doenças raras querem um centro de referência especializado perto de si. Os médicos equipe multidisciplinares e pesquisadores querem que esses centros trabalhem em rede. Muito obrigado. 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 Obrigado.